O que é o Ricardo Santos? Já estive no Sinterense, já estive no 1º de Dezembro, o último ano foi no União de Santarém, também já estive no Loures, enfim, já foram uns quantos. Eu quero ficar dentro disto, garantidamente, porque eu respiro isto e acabo por até pedir a ajuda do sindicato para ver se consigo tirar uma formação de treinador. Gosto muito de preparação física também, vou tirar um curso de personal trainer, ou seja, acabo por ficar dentro disto, garantidamente que vou ficar no futebol.